Quer abrir mão? Vereadora Paula. Bem, bom dia a todos. Bom dia, secretário de Segurança. Quero saudar os integrantes... De pé? Não, né? Sentado. Quero saudar os integrantes da Guarda Municipal, que aqui estão presentes, a presidente do Sindicerve também, os integrantes da Comissão da Secretaria de Segurança Pública. Bom dia. Secretário, nós estamos na quarta tentativa aqui de estabelecimento de diálogo. Nós fizemos antes um pedido de informação, depois solicitamos uma reunião com o senhor, a Comissão de Segurança Pública. Tivemos uma audiência pública onde entendemos todos aqui que ela estava bem consistente. Nós trouxemos representantes, pessoas que têm conhecimento de direito público em relação à legislação. Nós tivemos também exemplos de cidades onde a Guarda Municipal está funcionando. Tivemos representantes das escolas aqui de Caxias do Sul, onde sentem falta do trabalho que, segundo foi colocado aqui, já foi feito. Então, era uma oportunidade onde, com todas essas falas, haver esse esclarecimento. Inclusive, como a resposta do pedido de informação dizia que a não implementação da Lei 3.022 se dava em relação à DIN, tivemos aqui a presença, inclusive, do vice-presidente da Associação do Ministério Público, o doutor Paulo Weichenfelder, onde afirma que, na medida que não foi julgada, poderia estar sendo implementado. Então, frente ao seu posicionamento aqui, nós já identificamos que não deve estar havendo, por parte do município, o encaminhamento desta lei. E, entre os encaminhamentos feitos na nossa audiência, foi esta convocação da sua pessoa, e também, em não havendo encaminhamento por parte do município, que a nossa Comissão de Segurança Pública, então, o faria. Se o senhor confirmar na sua fala, posteriormente, que não haverá o encaminhamento desta legislação, a comissão, então, o fará. Esse é um posicionamento. As minhas perguntas, secretário, é assim, até mesmo diante de tudo que foi apresentado, o senhor apresentou planejamento, apresentou o investimento da guarda, por que a falta de diálogo? Esse planejamento todo tem que estar acontecendo junto com a guarda. Então, essa é uma pergunta, por que a falta de diálogo? E, segunda, na medida que o senhor mesmo colocou aqui que a guarda é um braço armado de toda essa estrutura, qual é a segurança jurídica para a nossa guarda estar atuando? Essas são as minhas perguntas. Rapidamente, existem questões que são resolvidas pela administração superior, no nível estratégico, e qualquer instituição, na realidade, ela se vale, sim, nós nos valemos, dos entendimentos, das percepções, dos guardas municipais, que foram colocados nas funções de chefias, para traçarmos e aplicarmos. Então, não há falta de diálogo, de maneira alguma. O fato de nós, de alguma forma, evitarmos os conflitos, porque não é salutar nós entrarmos em bate-bocas inóculos, mas nós estamos fazendo a construção, sim, com muitos dos guardas, existem muitos guardas que são colaboradores. Evidentemente que nós não conseguimos agradar a todos, e nem é essa a pretensão. Nós estamos exigindo, ordenando, ordens de serviços de diretrizes, construindo juntamente com os guardas, porque a segurança jurídica, ela se faz justamente através de uma diretriz clara, uma ordem de serviço bem definida, e que, por incrível que pareça, nós não tínhamos muito, não tínhamos muito algumas questões. Então, nós tratamos de fazer várias ordens de serviço para justamente dar o amparo para a atuação. A atuação da guarda, ela é preventiva, certo? Ela é preventiva, e o caráter, ela nasceu desse fomento de cidadania, e essa que é a grande questão. As ações de polícia, não que elas não acontecem, elas acontecem. Eu não estou dizendo que ela está proibida. E, nesse momento, nós não estamos dizendo que não haverá essa ampliação das prerrogativas da guarda. Só que, nesse momento, é um momento de cautela. Tanto é que o chefe do Executivo está aparelhando, melhorando as viaturas, as motos, armamento, que ainda tem, então, letal e não letal, coletes balísticos, controle, escudos. Então, na realidade, nós estamos tendo todas as questões. O dia que for resolvida essa questão jurídica, no sentido da interpretação dessa situação, qual a real função, se essa função de polícia, nós, certamente, estamos preparados. Estamos fazendo todo o treinamento possível, certo? Só que, como diz o próprio Ministério Público, ele é adequada e é razoável o aguardar a ação direta de inconstitucionalidade, porque a Guarda Municipal não tem, a Guarda Municipal não, o município não tem competência legislativa sobre ordem pública. Eu quero explicar o que eu considero como ordem pública, do gênero tranquilidade e salubridade pública. Tranquilidade e salubridade pública. Vamos imaginar, no campo de prevenção contra incêndios, um prédio que nós tivermos, vamos pensar na questão do incêndio, em Lagoa Vermelha, uma cidade pequena, de 15 metros de altura. Caxias do Sul, um prédio de 10 metros de altura, mesma metragem. E em Porto Alegre, as normas relativas às exigências preventivas são as mesmas. Por quê? Porque é o interesse coletivo. Isso são normas de ordem pública. Interesse local, que está de acordo com a Constituição, são outras situações. E a manifestação do procurador Janot, ele fala no interesse local. Ou seja, o município não tem competência legislativa nessa questão. Ou seja, a competência legislativa é do Estado e da União. Por que é prioritariamente do Estado? O Estado faz. Ok. O Estado faz. E aí, se por acaso o Estado não consegue, como o caso do Rio de Janeiro, entra a União e há uma intervenção. A Guarda Municipal trabalha num campo de cidadania, num campo diferenciado. Na questão legislativa dela, é interesse local. Não sob ordem pública. Essa que é o questionamento. Esse é o entendimento, não meu, do procurador, do promotor e do prefeito. E em razão disso, que nós estamos fazendo esse momento. Mas estamos ampliando e cada vez mais aparelhando a Guarda como se a polícia fosse. Pedro Velocino.